Quero pôr aparelho. O que eu devo fazer? Eu sou a doutora Roberta, especialista em ortodontia. Em primeiro lugar, você deve procurar uma clínica da sua confiança e passar por uma avaliação. Nessa avaliação, o profissional vai explicar sobre como vai conduzir o seu caso, encaminhar documentação ortodôntica, onde será avaliado a sua mordida, e também, após isso, é feita parte de clínica geral. Restaurações, limpezas, tudo o que necessita ser feito antes da colocação do aparelho. Em seguida, o dentista irá passar o caso planejado para o seu paciente e juntos irão decidir qual tipo de aparelho será melhor para o caso. Ficou com alguma dúvida? Agenda uma avaliação.